Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje estou aqui na minha sala, aqui embaixo, para fazer uma tatuagem. Renata, você sabe fazer tatuagem? Não! Esse que vai ser o legal do vídeo de hoje. Eu não sei fazer tatuagem, eu nunca fiz nada parecido. Tirando o fato de eu desenhar, mas assim, nem em pé artificial, que é isso aqui que a gente vai mostrar pra vocês, eu nunca fiz nada. Meu marido, que está me filmando aqui neste momento, diga oi, meu amor. Olá! Ele vai me ajudar, porque assim, ele já fez algumas tatuagens em mim, inclusive, olha essa do Stitch, que eu amo. Esta daqui, da minha perna, foi ele que fez. Então assim, pessoal... Ah, tem esse fantasminha fofo aqui, que ele que fez também, ó. Então assim, gente, eu vou ser bem instruída aqui, não sei o que estou fazendo, eu não faço ideia, mas vamos ver o que vai dar. Eu vou tatuar aqui, mas eu sei que vocês querem saber se eu vou fazer uma tatuagem de verdade. Meu marido, gente, não tem um santo, porque eu vou tatuar nele. Eu nunca nem peguei numa máquina de tatuagem e eu vou tatuar nele. Amor, o que você está fazendo isso com a sua vida? Não. Está nessa daqui, a câmera. A gente vai ficar com... Eu estou filmando hoje com o celular, pessoal, vai ficar uma coisa mais dinâmica aqui pra vocês. Por que você vai deixar eu fazer isso com a sua vida? Porque eu tenho certeza que vai ficar bonito. Amor, não faz isso. Porque você coloca uma expectativa em mim que eu já estou nervosa. Eu quero um realismo. O que é realismo? Aqui, eu vou fazer um... Ah, vai. Vai ficar assim, idêntico. Quem sabe um dia se eu resolver pegar firme, mas hoje você pode ter certeza que não. Não, amor, mas eu quero ver. Eu quero que sua primeira tatuagem seja em mim. É uma honra. Ah, primeira e única, talvez. Vai que vai dar certo, amor. Vai que vai dar certo. Assim, pessoal, eu não tenho a pretensão de virar tatuadora nem nada do tipo, tá? É só pra... Eu sou uma pessoa completamente leiga, já vou avisando. Não sei o que estou fazendo. Meu amor, vai me dar umas dicas aqui. Então, assim, se eu fizer alguma coisa errada e tal, não é uma aula de tatuagem nem um vídeo sobre. É sobre tatuagem, mas não é pra ser seguido, ok? Então, é nóis. Vamos começar aqui a aula. Porém, pessoal, apesar de eu não saber fazer tatuagem, o básico, que é o mais importante também, que são os materiais. Todos aqui os materiais são descartáveis. Então, tá tudo bem, assim, perfeito dentro do que se pede. A gente precisa ter feito uma tatuagem, né, gente? A gente não pode fazer com coisa que vai fazer mal. Então, essa parte pelo menos tá ok. Agora, a arte em si, aí também, né, gente? Vamos ver aqui. Feito com segurança. É, tá feito com segurança pelo menos. Ninguém vai sair daqui e der mal de saúde. Talvez na cabeça ficar triste depois, mas... Ai, Deus. Vamos lá, então, amor. O que eu faço? Amor, você tem que me oferecer... Você é a tatuadora. Beleza. Você tem que me oferecer o que eu vou fazer. Perguntar o que eu vou fazer, o que eu vou querer. O que você quer? Não sei. O que? Você não sabe. Uma tatuagem. Eu quero uma tatuagem que nem essa do Fantasminha, assim, uma tatuagem pequena. Vamos começar de leve. Uma tatuagem só em preto. De Halloween. De Halloween. Uma tatuagem de Halloween. Eu gostei dessa ideia. Ó, a mesa tá toda pronta aqui. Depois eu vou mostrar o equipamento detalhe por detalhe, né, amor? Porque você tem até um pedal chique de estrela. Não sei se você viu, né? Um pedal chique. Ih, é um chique. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar a tatuagem. Tá. Aí não. Já? É, lá aqui. E as peles falsas? A gente não vai testar? Vai, mas a gente tem que fazer ela. A tatuagem. Tá, vamos fazer a tatuagem. Você quer uma caneta Neon? Ó, gente, tô me sentindo a própria tatuadora. Deixa eu tirar esse aqui. Tá. O cliente já tá me ajudando a fazer o tatuagem aqui. Tem que tirar, gente. Ó, tá dando até a folha pra fazer o rascunho. Só. Você quer. Eu vou criar aqui o desenho, tá, gente? Vai criar, vai criar. Você é artista, amor. Você é artista, amor. Mas eu tô nervosa, eu confesso. Eu vou criar aqui... O rosto do Frankenstein. Não, não. Um fantasma. Não, não. Ó, você tem opção. Abóbora. Abóbora, fantasma. O que você quer? Eu vou... Fantasminha. Eu adoro fantasminha. Eu tava querendo que ele ia falar uma abóbora. Abóbora. Adoro abóbora. Não, não. Eu vou fazer o fantasminha. Não, agora eu quero abóbora. Pode ser uma abóbora e um fantasminha? Muita coisa. Pode, pode. Não, vai, vai que vai. Eu tenho que fazer do tamanho que você vai fazer a tatuagem? Tem que ser do tamanho, meu amor. Não posso fazer o fundo inteiro. Não, não, amor. Vou fazer o fundo inteiro. Porque ela precisa fazer do tamanho. Aí, gente, olha. Fiz uma camiseta hoje, ó. Gostaram? Eu gostei. Quem não sabe fazer isso, né? Mas eu estou feliz. Porque eu peguei a minha camiseta do supermercado e transformei em um lindo cropped. Gostou chique, amor? Gostou? Você está linda. Obrigada. Olha a bota dela, gente. Brilhosa, né? Pelo amor. Amor. Daí você coloca abóbora, o fantasminha e o dragão chinês. Vamos lá. Ok. Está filmando esse sentido. Vamos filmar aqui, ó. Pode fazer o rascuí normal, né? Normal, amor. Normal. Olha, gente. Como ela desenha linda. Olha as mãozinhas dela, que linda. Minha unha está horrível hoje, gente. Eu estou sem minhas unhas. Você perguntou, Renata, suas unhas são originais suas? Aham. Claro que é minha. Eu comprei. Mas quando eu não estou, a minha unha está toda zoada. Toda carcomida. O preço da beleza, gente. Só que hoje não está bonito. Para de filmar meus dedos de perto. Está horrível, meus unhas. Está filmando o desenho aqui, ó. Então, calma aí que nós já voltamos com o resultado. Você está pronto para ver o seu desenho aqui, gente? Eu estou. Olha que bonitinho. Calma aí. Fica parada, amor. Deixa eu mostrar. Se você não gostar, eu faço outro. Não. Vai, Paulo. Adorei. É sério? Sim. Agora, amor, nós precisamos fazer o quê? Não sei. O decalquinho. É verdade. Isso porque eu já fiz um milhão de tatuagens, gente. Mas eu nunca presto atenção. Porque assim, no Brasil, quando eu ia no tatuador, eu ia sempre no mesmo. E aí, eu adorava ficar conversando com ele, né, amor? Sim. É amigo do Diogo. E para o Maminho também. Eu falava muito na cabeça dele. E a mulher dele também era muito divertida. Às vezes, ela entrava na sala e começava a falar, falar, falar. Eu nem prestava atenção no que ele estava fazendo. Se ele desenhasse, tipo, qualquer coisa não ia ver. Mas enfim. E agora, amor? Amor, é. Agora você vai pôr sua folhinha aí. Tem que prender bem, porque ela não pode mexer. O cliente está avaliando aqui, hein? Tá. Avaliando, gravando e ensinando. É o cliente mais útil. E agora, amor? Você só vai contornar com a sua lapiseira. Você vai me pagar também? Eu vou pagar. Vamos ver o resultado? Vamos ver o resultado, amor. Daí vai avaliar, daí vai pagar. Ele fez as minhas e nunca cobrou, gente. Eu vou pagar, eu vou pagar. Vamos lá. Agora você vai contornar ele. Tá. Com a lapiseira mesmo? Isso. Dá uma leve apertadinha, só pra sair bem, ó. Ah, eu acho que vai ficar bonito, hein? Ah, então não era. E precisa pintar o olho de preto? Não, pode só contornar ele. Fica até mais fácil. Cadê? 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 Tá pronto? Ó. Filma aqui. Cadê a parte de baixo? O risco aqui, tatuadora? Tem que fazer? Tem que fazer tudo. Eu passei aqui, mas não pegou. Não pegou? Às vezes, ó, o negócio não pega. Daí, quando for assim... Ah, agora foi, ó. Você tem essa sharpie que você pode desenhar na minha pele com ela também, tá, amor? Qualquer coisa, se sumir. Agora você destaca a folha, amor, e vamos cortar. Feito? Você tá pronto, decalque. Ah, agora vou lá. Você vai agora pra seu station ali, olha que chique. Ah, é ali? É ali. Sua pele artificial já está pronta, meu amor. Porque ela já veio pronta, na verdade. Eu fui só comprar. Aqui. E agora? Agora, minha vida. Mostra a pele pro pessoal. Olha que engraçado esse, gente. Parece uma EVA, não parece? É, ela parece uma borracha. Tem a textura daquelas borrachas. Sabe o que é metade vermelha, metade azul? Aquela borracha que é horrível pra desenho? Sim. Só que é fininho. Tem essa textura. Eu solto até uma farinha no dedo. É meio estranho, né? É meio estranho. Amor, nessa primeira etapa, eu acho que o cliente aqui não vai reclamar se... Se eu não tiver de luva. Não. Acho que não tem problema, né? Nessa primeira etapa. Até porque ele não tem vida. Você vai passar agora seu produto de estêncil, que é esse daqui. Tá, eu passo como? Só põe? Põe o tequinho. É bem pouquinho, tá? Bem tequinho mesmo. Tá bom. Daí dá uma espalhadinha com o seu dedão. Esse? Não, porque é qualquer dedo. Espalhou bem. Pode colar já. Você vai colocar agora só. Você tem que colocar ele na mesma posição que você desenhou, né? E pressionar com o papel, só não pode mover ele de lugar. Na pele é mais fácil do que na pele artificial, tá? Sério? É, bem mais fácil. Deixa eu espalhar mais aqui com meio pronto. Só por aqui? Só por aí. Aí, tá amassando o bicho. Calma, precisa quebrar mesmo. Não, mas não esquece que o próximo cliente vai estar vivo. Foi você, hein? Próximo. Olha, amor. Ai, meu Deus. Tá perfeitão. Tá perfeitão? Ai, que legal. Ai, que emoção. Vamos reservar esse, amor? Que talvez é pra usar na... Use e reserve. Tutorial. Não, não é um tutorial. Isto não é um tutorial. Não é um tutorial, gente. E agora, amor? Agora, agora. Fazer, amor. E agora? Eu não sei nem como liga esse treco. Cadê a máquina? Não sei. Tem aqui, ó, gente. Isso aqui. Eu não sei o que é o nome. É fonte. Isso é a fonte. Tem o negócio de pisar aqui no chão de mostrar pra eles. É de estrelinha. Ó, gente. Que chique. Tá vendo? A gente tem essas coisas aqui porque o Diogo, ele já tatuou uns tempos, né, amor? Sim. E agora? O que eu faço? E agora você tem aqui isso. A maquininha. Pode abrir. É a máquina. Uou, que chique. É de puxar. Aquelas vão chique. Não sei. É como abre. Uu, lalá. Olha, gente. É uma caneta. Tem essa e tem aquela outra tradicional, né? Que é essa daqui. Essa aqui. Essa aqui eu deixei mais pra você mostrar mesmo. Se você for usar a mais moderna, né? Essa tem uma caveirona. Olha que chique. Bonita, né? Muito linda. E essa daqui é pocket. É, essa aí nem barulho faz direito, amor. É, os tatuadores aqui nos Estados Unidos, eles usam mais esta. É, na verdade. É bem mais popular hoje em dia, né? Quando eu fiz essa minha aqui, o cara usa uma daquela. Mas é porque essa daqui é o estilo tradicional, né? Daí eles têm preferência de usar aquela. Mas pra fazer umas assim, é mais esta. Então vamos lá, Lenê. Vamos lá. Vamos preparar ela? Vamos. Você vai ter que pegar uma agulha aqui. Vou colocar a lua, gente. Porque eu já é acostumado. Ah, olha só. Eu sou metódica. Eu não gosto de me fazer sujeira. Mesmo que essa pele aqui é uma pele artificial, eu quero que ela se sinta limpa e higienizada. Deu certo a luvinha? Tamanho bom? Deu. Que tamanho que é? Que ele comprou agora pra mim essa luva, gente? Vou tomar uma mala. É, é large, amor. Large. Gente, meus dedos, vocês não têm ideia. Tamanho que é grande, ó. Olha o tanto que fica faltando. Eu tenho a mão enorme e o pé pequeno. Eu tipo, eu calço 38 e eu tenho 1,82. E minha mão é 50. Põe essa mão aqui pro pessoal ver a diferença. Ó, o Diogo tem a minha altura. Amor, vamos lá. Você vai pegar uma agulha agora. Tá. Vai lá, minha vida. Essa aí é só você encaixar na ponta. Ela é bem simples. Na outra ponta. Eu sei total o que eu estou fazendo. Vai, amor. Vai, amor. É, ela tem uma posição de encaixe certa. Você vai girando e até dá. Deu? Ficou a minha luma não presa aí. Deu certo. Gente, eu sou a luna, né? Vocês estão ligados. Tá ótimo, tá ótimo, amor. E agora? Agora, nós vamos preparar a maquininha aqui. Nós vamos enrolar isso daqui, hein? Tá. Que é pra ficar fácil de segurar. Me sinto mais segura com esse negócio aqui de segurar. Ficou melhor. Amor, agora é tinta. Tá. Eu deixei aqui já um potinho. O potinho tá dessa cor, galera. Porque, na verdade, é tinta que caiu, tá? Ele tá tudo limpinho. Amor, é essa tinta que dá uma chacoalhada nela. É isso que eu ia perguntar. Você tem que chacoalhar. Tinta nova, amor. Abri especialmente pra você. Viking Black. É boa essa marca? É boa. Aqui o pessoal usa bastante. Essa aí. Eu não sei no Brasil, né, gente? Porque eu comprei... Não é comprar umas coisas tudo aqui, né, amor? Vamos lá, nenê. Tá bom. Tá bom. Gente, quando a gente não tem prática, a gente se sente uma piada, né? E agora? Joga aqui? Joga no potinho. Quantas gotas? Quase o pote inteiro. Amor, seu cabo. Conecta na máquina aí. Amor, vamos ligar aqui, ó. Power. Agora com você. Ai! Começou? Aham. Ó, ela tá aqui, ó, na modo de sombra. Vamos mudar pro modo de contorno. A voltagem, eu acho que tá uma voltagem boa já. Geralmente, o que eu uso é mais ou menos aqui. Quando eu fiz a tatuagem em você e tal, na minha. Amor, agora é só ligar. Na hora de fazer a tatuagem, você tem que pensar no sentido que você não pode passar a mão em cima. Então, no caso, como você é destra, você tem que começar de cima pra baixo. Tá. Preparada? Mais ou menos. Então vai. Ligou. Essa aqui não precisa ficar pisando, galera. É só... Dê um toque. Vai. Agora é com você, amor. Eu vou ficar aqui filmando, tá? Esse tanto tá bom? Que eu molhei? Ou foi muito bom? Não, tá bom. Vai que vai. Amor, o que aconteceu aqui? Não sei. Fiz uma pinta. Caiu. Vai lá, amor. Ah, meu Deus. Olha ela, gente. Que firmeza. O louco, o artista é assim mesmo. Ah, não exagera. Tô tudo tremida a linha. Tá tremida nada. Ó, tô fazendo o cinematográfico aqui, amor. Tô concentrada. Eu tô vendo que você tá concentrada. Não tá nem falando nada. Também, né? Ficar batendo papo vai atrapalhar, né? Eu posso eu ficar falando? Pode. Eu sou o cliente. O cliente fica nervoso sempre. Porque dói. E ele não para a boca. Olha, gente. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Olha a perfeição. Tá tudo tremido. Não tá nada tremido. Tá bonita. E você vai ver que na pele normal treme muito menos do que nessa pelezinha artificial aí, viu, amor? A vantagem é que a pele artificial ela não se mexe. Ela não sai do lugar. Ela não dá umas fisgadas que tá doendo. É mais fácil esse ponto, né? Daí, meu amor, a hora que acabar ainda vamos ver se achou essa agulha de um tamanho legal. Se vai querer o mais grosso, o mais fino. Porque no final você é a tatuadora. Beleza. Olha, gente. Tá ficando bem bonitinho. O jogo tá pronto. O tatuadão do bairro pro Halloween. Eu, hein? E aí, amor? Deixa eu ver se tá suando. Não, né? Tô tensa. Eu sou de mentira, gente. Quando eu fazer nele eu vou ficar tensa. Ah, não. Eu quero o perfeitinho. Olha, eu sim. Não tô botando pressão, tô? Tô. Olha, gente. Sombreado isso, xixão. Os profissionais fazem isso. Os profissionais vão ficar bravos com você que você tá me chamando de profissional. Deixa eles. Deixa eles, amor. Deixa eles. Eles vão gostar da minha tatuagem também. Tenho certeza. Acho que eu acabei. E antes de nós limparmos a tatuagem pra ver como ficou, o que que você achou? Eu achei muito legal. Você gostou? Eu não quero fazer mais. Ah, é? Tá na sua cara com esse fogo. Olha o gostinho dela. Que lindo, gente. Olha, olha. Olha a coisa mais linda. Vamos limpar, amor? Vamos. Como limpa? Nesse caso aí da pele artificial, você pode colocar só o paninho em cima. E puxa? O que que eu faço? Não, por enquanto só põe pra tirar o excesso. E agora, tem um pouquinho aqui de produtinho, você dá uma espirrada no papel e limpa. Esfrega ou só aperta? Só vai puxando, num sentido só. Pra baixo? Puxa assim. Vai sujar tudo, porque a pele artificial, a pele normal não suja desse jeito, mas aí você vai limpando, tá? Estão preparados? Fora ver minha primeira tatu. Ah, gente, até que ficou bonitinha, vai. Até que ficou legal. Eu nunca tinha pego numa máquina antes. Óbvio que não tá perfeito, né, pessoal? Tem umas tremidinhas e tal. Mas... A primeira até que tá legal. Ai, amor, você tem certeza que você quer que eu faça isso em você? Eu gostei, eu quero... Eu tô louco pra ser tatuado já. Ai, meu Deus, você quer que eu faça outro desenho em você? Não, eu quero esse. E eu quero agora. Camiseta linda, hein? Chique, né? A gente foi na Halloween Horror Nights, na Universidade de Hollywood. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ir lá verem depois, que o vlog tá muito da hora. Nossa, tá muito fera mesmo. Amor, é já, é já. Eu pensei, amore, pra ficar fácil também, por causa da nossa posição aqui... Nossa, que colchão, hein? Fazer... Que colchão! Eu não sei, porque seria mais fácil se eu ficasse com o braço parado aqui, né? Ai, amor, mas o seu braço tem isso tudo, é tão bonito, eu vou estragar. Não vai nada. Ai, não, amor. É porque eu acho, amor, é porque aqui não tem espaço. Se eu fizesse aqui, eu acho que ia ficar dificultar pra você, você tem que ficar muito inclinada pra fazer. Não tem problema, amor. É. Eu não quero estragar seu braço. É, só se eu ficasse assim e colocasse aqui, ó. É. O que você acha? Olha a pernona dele, gente. Pernona peluda. Olha lá, 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 pose. Então, amor, eu tenho que raspar a perna, né? Porque... Tá. E isso aqui, não vai dar não, né? É, colchão peludo bonito. Vou raspar a perna, já colar o decalque, daí eu já volto. Tá, beleza. Uh, que pernão! Ó, gente, colocamos o decalque, colocamos com o Diogo em pé, né, amor? Pra não ficar torto. Não. Ó, que bonitinho. Seria bom se ficasse assim, de jeitinho que tá, né? Nós não temos uma máquina, então eu vou ficar numa posição meio esquisita e aí vai dar certo, amor. Tem o sofá também, se você quiser deitar lá. Não, porque eu já vou dormir. Eu quero apreciar minha tatuagem. Enquanto eu aprecio minha tatuadora também. Eu acho que vai ficar bom, hein, neném? Ai, não sei. Vamos ver. Já pus minhas luvas, já troquei a tinta, coloquei um potinho novo. Agora, então, eu vou trocar a agulha, né, amor? Isso. Como que é? Só puxar. Só puxar. A vaselina já tá ali, galera. O produtinho para limpar tá ali também. Tudo profissional, né, meu amor? Sim. Menos a tatuadora. Não, o que é isso? Tatuadora profissional. A pele ali ficou linda. Tô botando fé agora, tô botando fé, hein? Não pode falar isso, né? Pronta? Eu tô pronto? Tô ansioso. Eu também. É dia de tatuagem, gente. Uhul! Tatuadão do bairro. O Halloween chegou. Gente, agora eu vou começar a fazer, mas a gente vai fazer um corte, porque não pode mostrar fazendo na pele, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta pra mostrar ela pronta. Mas sou eu que vou fazer, tá? Não vou enganar vocês. Não, galera. Vai, amor! Ai, Deus. Gente, eu já fiz os contornos, agora falta preencher de preto. Estão preparados? Ai, meu Deus. Uhul! Tá ficando legal, amor. Você achou mesmo? Eu achei legal. Ah, até que a primeira tá ok, né, gente? Sim. Daqui a pouco eu não vou mostrar ela na posição certa, porque eu tô filmando aqui, galera. Mas, ó, amor, ficou bem feito, hein? Ah, não exagera. Não gostei. Com o preto vai ficar mais legal ainda. Passa mais aguinha, tá gostoso. Fica bom que ele vai querer tomar um banho. O que você tá achando? Eu tô achando legal, mas eu tava com medo no começo. Ainda tô, pra falar a verdade. Ah, mas tá ficando muito legal, amor. Obrigada. Vamos pintar? Vamos. Gente, eu acho que eu acabei minha primeira tatuagem da vida. Vamos limpar. Ai, meu Deus. Eu tô todo torto aqui. Será que ficou bom? Eu acho que ficou. Eu tô botando fé. Olha. Peraí, deixa eu passar mais água. Olha. Olha. Amor, ficou tão bonitinha. Você achou mesmo? Posso falar a minha nota? Ah, peraí. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aí você fala a nota, calma. Que agora eu já terminei, eu posso tirar a luva, né? Agora você já pode tirar a luva. Olha que bonita. Peraí, fica em pé. Fica em pé. Fica em pé, fica em pé. Fica em pé, que eu vou filmar pro pessoal, que assim eu tô fazendo pra ver. Olha, gente, aí no close, pros senhores, tá? Ó, a abóbora, como eu fiz ela depois com fantasminha, eu achei que ficou melhor a abóbora do que o fantasma, porque eu tava muito nervosa no fantasma. Tava tremendo toda, mas aí depois eu achei que eu mandei até que bem na abóbora. Não sei. Amor, você que é tatuador, que nota você dá? Olha, Nenê, eu dou 10. A primeira. Então, pra ser a primeira, eu dou 10. Eu achei que ficou mó legal. O sombreado ficou legal também. O desenho ficou lindo. Ficou tudo legal, amor. Eu já vou me exibir no Halloween do bairro, vou andar assim, ó. Vou até comprar um shorts mais curto ou dobrar aqui, ó. Deixa eu ver, amor. Solta a bermuda. Pronto, assim ficou ótimo. Olha, gente, eu achei que ficou da hora demais, demais. Obrigado, amor. Imagina, meu amor, é o que eu agradeço. Porque, gente, eu vou falar a real pra vocês. Eu amei fazer. Tipo, já tô até querendo fazer mais uma. Eu topo. Não, mas aí eu não vou fazer em você, eu faço em mim. Porque, olha, gente, esses palmitão aqui tem um monte de espaço. Não, eu quero mais, eu gostei. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu achei que foi muito legal, foi um vídeo muito diferente. Eu tava um pouco tensa, eu não sabia se eu queria gravar esse vídeo. Mas, no fim, eu acho que foi muito divertido. Eu gosto de aprender coisa nova. Então, foi um aprendizado, foi muito legal. Obrigado, meu amor, por me ensinar. Eu adorei e eu já quero mais. Eu quero essa tatuagem grátis agora. Eu quero um monte, eu quero um monte. Eu tô achando grátis. Olha quanta espação tem. Não tá tão legal assim, não. Tem uma outra perna inteira ainda, amor. A gente é gelete, hein? Essa perna é um peludo. Gente, se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like. E comenta aí embaixo. O que, amor? Você que é bom de comentário. Tatuzinha. Tatuzinha? Tatuzinha. Comenta aí, tatuzinha. E também comenta se vocês querem parte 2. Se vocês quiserem parte 2, comenta aí. Tatuzinha e parte 2 também, tá bom, pessoal? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!